Olá, boa tarde. Agradeço mais uma vez o convite à EDC. Vou abordar o tema de Elsecare. É um assunto que é mais importante que nunca por tudo aquilo que estamos a passar. Irei abordar os desafios, as tendências existentes neste setor, como a Schneider está a endereçar e também como colocou a bom uso em vários clientes e em todo o mundo. No final, irei apresentar duas histórias de sucesso que espero que ajudem a materializar o potencial que todas estas soluções têm. Antes de fazer em mais detalhe a solução tecnológica e explicar a proposta de valor, é importante contextualizar o paradigma ao dia de hoje. Partimos de uma situação de um aumento exponencial da população e, portanto, também há a crescer a isso um aumento da esperança média de vida e, por consequência, um envelhecimento da população em geral. Estimamos que, e isto foram dados recolhidos por diversas fontes, que em 2050 ocorra uma duplicação das pessoas com mais de 60 anos e, claro, que esta situação tem um claro impacto em todos os recursos financeiros nas unidades hospitalares. Com todo isto e com toda esta informação disponibilizada, assistimos aqui a um novo paradigma financeiro a que posso somar também as quatro grandes tendências deste setor que constituem um enorme desafio. Portanto, os hospitais estão em segundo lugar no que se refere ao consumo energético, sendo que, em primeiro, são as centrais nucleares e, portanto, deste modo, existem duas questões importantíssimas que são a redução de custos de energia e, por sua vez, e, por consequência, também o impacto ambiental que estas proporcionam. E porque na saúde não há tempo para inatividade, estes edifícios têm que ter a máxima segurança porque o que está em causa são vidas humanas. E diria que a análise preditiva, a manutenção preventiva desempenha aqui um papel essencial e garante que todas as operações sejam mais eficientes e também, obviamente, mais lucrativas. Certamente que irão concordar que na saúde a prevenção é o melhor remédio e, portanto, e destaco, por último, que pacientes satisfeitos podem ter melhores resultados e taxas de readmissão em contextos hospitalares mais reduzidos. Portanto, a proteção de dados é vital e a sua violação causa danos completamente irreparáveis. Portanto, a disponibilidade destes dados também é crucial quando é necessário que os dados sejam utilizados, no fundo, para bom funcionamento de sistemas críticos e, pior ainda, quando a rede falha. Portanto, ter um modelo operacional eficiente é necessário para reduzir custos e gerir todos os recursos de forma cada vez mais eficaz. Portanto, compreender toda esta dinâmica é fundamental para proporcionar uma experiência satisfatória quer aos funcionários dos hospitais e de todos os sistemas de saúde e também, obviamente, aos pacientes. Com esta nova situação pandémica existem ainda mais desafios, a acrescentar àqueles quadros que eu já referi, como é o exemplo de abertura de novas unidades hospitalares, portanto, adequadas e adaptadas diariamente às necessidades reais, o aumento, obviamente, dos recursos que vão operar nessas unidades hospitalares e o atendimento remoto de pacientes. E, portanto, isto gerou novas necessidades num clima de incerteza e, por isso, não temos, obviamente, todas as respostas para esta situação. A experiência do cliente é de extrema importância em qualquer setor. No entanto, neste em particular, o foco é crescente. A inovação tecnológica está a ajudar não apenas a melhorar a experiência do paciente, mas também a permitir que os hospitais tenham a oportunidade de oferecer serviços distintos, como é o exemplo da telemedicina e a monitorização de pacientes 24-7, que hoje em dia é tão útil. E é claro que, obviamente, a segurança desses dados também tem que ser assegurada. Portanto, a tecnologia digital está a revolucionar o futuro neste setor e estamos a referir à inteligência artificial, ao IoT, ao machine learning. Portanto, existe um grande potencial para fornecer cuidados de saúde de última geração a todos os pacientes, ao mesmo tempo também que se criam organizações mais económicas e eficientes. E, portanto, esta transformação digital depende, em grande parte, da colaboração tecnológica e analítica preditiva para mover dados clínicos e não clínicos. E isto de um modo proactivo e o ideal numa única plataforma. O exemplo dos relógios inteligentes que podem medir a frequência cardíaca e a pressão arterial, portanto, podem relatar esta informação aos médicos, no caso, obviamente, das condições de estarem fora dos parâmetros considerados normais e, assim, prever potenciais doenças. Portanto, o recurso ao meio hospitalar fica mais reduzido e, portanto, é muito mais barato prevenir uma doença no conforto da própria casa. Portanto, toda esta transformação digital cria muitos dados e são dados que têm que ser convertidos, analisados e transformados em informação útil. Portanto, toda esta perspectiva tecnológica tem que ser desenvolvida numa arquitetura aberta, com soluções integradas e também, obviamente, e mais uma vez, em ambientes seguros. Portanto, a proposta de valor da Schneider propõe, em primeiro lugar, uma modernização das instalações, no fundo, a partir da digitalização dos sistemas hospitalares, convertendo o seu controle de gestão para uma plataforma única. e, portanto, a realidade é que esta digitalização permite uma otimização em tempo real de espaços e, por consequência, numa melhoria da sua utilização. Esta proposta de valor faz parte de uma solução híbrida de armazenamento de dados. Portanto, existem os data centers centralizados, os data centers regionais e os dados mais críticos em soluções ads no local. Pois é necessário que sejam analisados de um modo instantâneo e sem, obviamente, estar dependente da latência da rede. Desta proposta de valor, também existem aqui informações certas que têm que ser entregues à pessoa certa a qualquer hora e em qualquer lugar. E, portanto, podemos garantir que todas as organizações de saúde possam oferecer segurança ao paciente e um serviço de excelência, que é, em última instância, o objetivo. Hoje aprendemos com os nossos parceiros, aprendemos com os nossos clientes para ter um melhor desempenho em todo este mundo que está em constante evolução e adaptação diária. E, portanto, o futuro é hoje na Schneider. Portanto, já temos uma série de histórias de sucesso para partilhar. Eu escolhi duas pela sua dimensão e heterogeneidade das funções implementadas. Uma delas é um hospital na Austrália. Portanto, é uma unidade de saúde e um centro de investigação médica. A solução foi desenvolvida tendo em conta uma maximização da tecnologia, portanto, com um objetivo em que as soluções e as informações recolhidas cheguem à pessoa certa e ao local certo através de um interface único. Portanto, o desafio parecia simples, mas a acrescentar a isto ainda havia o tema da sustentabilidade energética de todo o edifício. O resultado, e após o funcionamento, de estar em funcionamento durante seis meses, o cliente estimou, através de uma série de métricas, que houve uma poupança de cerca de 30% do consumo de energia. O segundo exemplo é na Florida, é a Watson Clinic. É uma clínica com diversas especialidades e que opera nesta localização desde 1941. E, portanto, o desafio que nos foi lançado era criar uma solução de automação do edifício e colocá-lo na última geração conforme todos os requisitos das entidades reguladoras. Onde todas as intervenções hospitalares teriam que se tornar cada vez mais descomplicadas, aumentando deste modo a experiência do cliente e também promovendo o bem-estar dos funcionários. Os resultados também foram excelentes e, portanto, houve um crescimento da satisfação dos pacientes e também cerca de 30% de poupança energética. Deixo-vos com uma frase que achei muito pertinente para este tema. Portanto, tornar tudo o que ontem era impossível possível ao dia de hoje e isso só é possível mesmo com uma adaptação constante e sem precedentes. Quero agradecer novamente à EDC e deixo-vos com os meus contactos. Obrigada. 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 Obrigada.